Olha só pessoal, Nubank anuncia grandes mudanças na regra para abertura de conta. Atenção você que tem abertura de conta do Nubank, quer abrir o seu Nubank, quer ter um cartão de crédito do Nubank, fique aqui no canal e se você já tem conta do Nubank e quer saber detalhe também, mais detalhe sobre a questão da movimentação, liberação de empréstimo e aumento do limite do cartão de crédito, fique aqui no canal que eu vou trazer essas informações para vocês. Tá bom pessoal? Boa tarde, vão chegando, vão esmagando, vai deixando o seu gostei, deixa o seu like, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Olha só pessoal, realmente de fato o Nubank vem surpreendendo muita gente, Nubank anuncia grandes mudanças em regras para abertura de contas. E o Nubank anunciou uma novidade que pode agradar muitos usuários, a iniciativa chega para mudar a regra de abertura de conta, para vocês entenderem. A gigante Fitcher, Nubank, que possui atualmente 85 milhões de clientes, anunciou uma nova mudança na sua política, é isso aí, de criação de conta. Antes a idade mínima para jovens era de 12 anos, agora com a mudança a idade baixou para 10 anos, com a suspensão de pais o responsável. Assim, essas contas vinculadas do pai terão uma versão mais básica do aplicativo com apenas Pix e cartão de débito liberado. Todas as transações são supervisionadas pelos pais, ou seja, essa mudança faz parte da estratégia da empresa para ampliar a sua base de cliente. E o Nubank também, pessoal, como ativar na hora a função de liberar 5 mil no cartão Nubank. Também tem essa funcionalidade também, para quem não tem ainda, para quem não conseguiu ainda fazer, você tem essa possibilidade também de ativar e ter um limite de 5 mil. O Nubank lançou um recurso que possibilita aumentar o poder de compras de forma automática. Desse modo, é vado ressaltar que o banco digital usa um algoritmo de análise de crédito para melhor se adequar ao perfil de cada cliente. E como funciona o limite do cartão Nubank? Ou seja, primeiramente, quando o cliente é aprovado para obter o cartão, a instituição faz um projeto de gasto dessas pessoas, análise de risco e o perfil de uso do cliente. E ainda chega a checar externo com o score, pontuação usada pelo Serasa, que indica a possibilidade de alguém atrasar os pagamentos. Já como funciona a nova ferramenta do limite do Nubank? Ou seja, diversos clientes do Nubank têm dificuldade em obter a aprovação de um limite mais alto. Pensando nisso, o banco digital disponibilizou uma ferramenta que reserva uma parte ou todo o saldo da conta para usar como limite. Ou seja, desse modo, se o usuário precisar R$ 500 para realizar uma compra, basta depositar esse valor e reservar como crédito no cartão de crédito. E assim realizar a transação e o valor ficará disponível para o uso. Com o pagamento feito, o cliente terá o saldo de volta e poderá escolher entre deixar o limite e tirar da conta. Ou seja, para falar a verdade, vamos arredondar aqui para deixar bem claro para vocês. O Nubank quer que você use o seu próprio dinheiro como função do cartão de crédito. Por exemplo, se você tem R$ 10.000 aí na sua conta, aí você vai lá, tem que depositar esse dinheiro na conta do Nubank, e aí o Nubank libera um cartão de crédito de R$ 10.000 para você. É assim que funciona. Só que tem um porém, o dinheiro que você botou na conta, ele vai ficar preso lá, vai ficar bloqueado, e você não vai poder tirar esse dinheiro, por quê? Caso você utilize o cartão. Se você não utilizar o cartão, você tudo bem, pode sacar a hora que você quiser. Mas caso você chegue a utilizar esse limite no cartão de crédito, por exemplo, se ele usou R$ 6.000, aí o Nubank não deixa sair os R$ 10.000, só vai sair R$ 4.000 que sobrou. O que sobrar do cartão de crédito é o que você pode sacar, ou seja, o banco quer que você utilize o seu próprio dinheiro para movimentar. É mais ou menos isso que funciona, tá bom pessoal? Se você acha que é agradável fazer isso, para muita gente pode até ser bom, né? Para quem precisa de um cartão, às vezes está com dinheiro e vai precisar de um cartão, é bom, tá? Mas para outras pessoas não é tão vantajoso assim. Aí você coloca aí na balança o que vocês acham, tá bom pessoal? É isso aí galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, muito obrigado e boa tarde a todos vocês. Quer saber mais detalhes? Clique nesse quadradinho aí como ativar o empréstimo consignado que vocês vão ver agora do Nubank. Valeu galera, até a próxima.